Mari jogando Enter the Dragon, do Styli, dá oi. Isso, vai lá, é você. Se não tirar S eu vou malhar, hein? Oh, série? Letra Musik Wow! ���Иgre Vamos lá, vamos lá. O que foi isso? O que é que eu te falei? Se não tirar S eu vou zoar.